Música Primeiro vamos tocar a música completa lentamente. Hora do passo a passo no teclado. Vou dividir a música em várias partes, somente algumas notas por vez, e então fazer algumas repetições. Vou repetir novamente. Agora na velocidade normal. Próxima parte. Música 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 Vamos para a mão esquerda. Nos baixos vamos tocar um ritmo de shot. Como exemplo vou usar o dó para ensinar como tocar cada variação, como o acorde maior, acorde menor e sétima. Acorde maior. Na velocidade normal, o ritmo fica assim. Música Agora mais lento para você entender. Música Acorde menor. Na velocidade normal, o ritmo fica assim. Música Agora mais lento para você entender. Música Agora vou tocar toda a música só nos baixos. Música Para isso vou usar o recurso dos baixos automáticos que já vem no app. Vou escolher o ritmo de shot. Vou baixar um pouco a velocidade para que você acompanhe. Música E para finalizar vou tocar a música completa com o loop de acompanhamento do próprio app. Peça sua música nos comentários ou deixe sua opinião para melhorar o vídeo. Ah, sua inscrição no canal nos motiva a trazer mais vídeos assim. Até a próxima. Música 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 Música